Estamos passeando com os tico-tico aqui no dia do encontro nacional dos tiqueiros Amigo Bruno e amigo Adriano É isso aí É nóis Os tico-tico matando a pau Segura aí pra você Isso aí, ó Tico-tico Troia, do amigo Lúcio Olha o solto aí atrás, ó Chegou ali Tico-tico solto aí, ó Tá aqui, ó Tá aqui na natureza Tá cantando a sua mão, Rodrigo Troia Isso aí E aqui juntos, dois amigos aqui Amigos, amigos Amigos para sempre Ó a amizade, a vontade de amizade dos bichos Ó a amizade